Olá, você sabia que o ROI, ou seja, o demonstrativo de retorno de investimentos em marketing e comunicação é consequência do monitoramento e não o fim? Apenas comparar o valor investido e seus supostos retornos financeiros auferidos não basta. Para termos a certeza de que os investimentos das ações de marketing e comunicação efetivamente foram responsáveis pelo retorno ou não, devemos realizar avaliações e mensurações relativas a aderência das mensagens ao que a empresa quer comunicar, eficácia, eficiência e efetividade dos meios utilizados, integração dos meios, adequação dos públicos alvo atingidos, análise do contexto em que se implementou as ações, dentre outras análises. Gostou? E quer saber mais? Clique no link do nosso curso Retorno de Investimentos em Marketing e Comunicação. Grato por sua atenção.